O que é isso? O senhor está fazendo rede ou arrumando rede? Eu estou consertando a rede Consertando a rede? É Consertando a rede E depois vai pescar com ela? Depois, quando ela estiver consertada, eu vou pescar com ela O que o Mickey é teu? Mickey? É Eu sou parente dele Não é ele que é teu parente? Não, eu sou mais velho que ele O que ele é teu? Ele é um segundo grau Quando eu cheguei aqui, ele não estava não Quer dizer que tu não é buziano? Eu sou buziano É buziano mesmo? Eu sou geribaense Qual é a diferença de ser buziano e geribaense? Nasci em geriba de parteira E sempre viveu da pesca? Sempre viveu da pesca Quantos anos? 70 Você é mais novo que eu? Eu sou 70, meu senhor Aquariano Aquariano Eu sou 2 do 2 E 52 Qual é o teu nome? Ademar Ademar de que? Ademar dos Fernandes Mas qual é o teu apelido? Não tenho Você não tem apelido? Graças a Deus não Por que que todo mundo aqui tem apelido? Quem que tem apelido que você sabe aqui? Hein? Quem é que tem apelido aqui que você sabe? Mirinho 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 Braga? É Qual é o apelido dele? O apelido dele é Mirinho O nome dele é Deumires Ah Deumires É É Mas Mickey não tem apelido Não Eu achei que Mickey era um apelido Mas ele disse É nome próprio É É nome próprio Você mora aonde aqui? Eu moro no Ladrão não vai lá não Hein? Ladrão não vai lá em casa não Não vai não Tá bom Eu moro na rua do Caboclo número 8 Hum Sempre viveu aqui em Jeribá? Sempre vivi aqui em Jeribá Nasci ele no espelho das águas Me diga uma coisa Quando você era criança Como é que era a vida aqui em Jeribá? Era uma vida dificultosa Porque não tinha nada Tinha que plantar e pescar para comer Tinha que plantar e pescar para comer Mas a comida não faltava? Não Faltava porque não tinha nada para pescar rapaz Você não tinha rede Você não tinha anzol Você não tinha água Você não tinha macarrão Arroz Pão Nada disso Tu pegava a água da onde? Das cacimbas Os poços que minavam No verão No verão faltava No verão faltava No verão você tinha que ir de madrugada pegar a água E era muito longe? Não Lá no fishbone Atrás do fishbone Atrás do fishbone É o único poço de água doce daqui Que a gente catava lá para fazer café Para fazer café Para fofinhar feijão Entendeu? E como você viu a chegada dos forasteiros aqui? Olha Trouxe a evolução Trouxe a evolução porque nós não tinha nada A gente não tinha nada Para ir ao médico tinha quem acabou frio Para ir ao médico tinha quem acabou frio E ia de cavalo Ia de cavalo e levava os sintomas Para falar para o médico lá o que o cara tinha Ele dava o remédio qualquer que ele queria E você chegava em casa dava Ou curava ou morria E quando morria era enterrado aonde? Do cemitério Ou cemitério? Quando era o Magélico e eu Lá no Porto da Barra Ali era o cemitério? É o cemitério No Porto da Barra Agora, agora, agora passou para Santana Como é que tu aprendeu a consertar a rede? Com os pais Teu pai o que te ensinou? Tradição né cara Tradição Teu pai era pescador também? Papai era Teu avó Teu avó Meu avó também Meu pai era Antônio José Neto Meu pai era Antônio José Neto Filho de Alexandre José Neto E me diga uma coisa Tu estudou? Eu até... Até a admissão E por que que não continuou? Porque não tinha como continuar Como é que... Como é que continuou em Cavofu depois da quinta série? Pra ir a cavalo todo dia voltar? Tá? Eu me diga uma coisa Só teve profissão de pescador? Não Cuidou um de quiosque uma vez Tive um restaurante Tive um quiosque Entendeu? Mas pesquei muito E o... E a vida agora é melhor do que era antes? A vida é melhor Sem dúvida né? Você mete a mão no bolso Agora acha uma nota de 100 Antigamente você achava o que? Você achava o que? Mesmo se... Mesmo se... Mesmo se achasse Você ia comprar o que? Não tinha o que comprar Você tem filhos? Não Tem não Mas é casado? Não Solteiro também? Não Eu andei casado Mas... Não tive filho E separei Tive um casamento de 14 Tive um de 14 anos Tive um de 4 Um ajuntamento Mas casar no papel Na realidade eu não casei não Por que? Porque casar a gente só casa com a pessoa que a gente gosta né cara? Isso é verdade Isso é verdade Que se casamento fosse bom Se casamento fosse bom você não precisava de testemunha Não é verdade? É isso aí E é 4 4 testemunha cara E depois para separar É muito difícil Qual é a tua religião? Eu sou metodista Sempre foi metodista? Sempre foi metodista Tradição de família Desde a primeira igreja lá no... Lá em Manguinhos né? É Primeira igreja é lá em Manguinhos cara A igreja central é lá no Manguinhos A igreja central de... De... De Jeribá Agora aqui temos a nossa igrejinha aqui ó Temos a nossa igrejinha agora O senhor vai sempre? Não Às vezes eu vou Às vezes não Inclusive estou devendo de ir lá na igreja Porque... Eu vou mais na igreja agora Estava indo mais quando vai levar algum de fundo da família Mas isso não é bom Entendeu? Não é bom O senhor é feliz? Eu? Graças a Deus Com Deus no céu Três, quatro, cinco vezes por segundo É uma delícia Você trocaria essa tua vida por outra vida? Troco não Por quê? Porque não troco Troco não Não troco por lugar nenhum também Quer dizer que você é geribaense? Eu sou geribaense E quem vive lá nos ossos é o quê? Lá é buziano Que na realidade todos nós estamos buziano, entendeu? Mas... Mas... Quem nasceu lá é de lá Quem nasceu daqui é daqui Entendeu? Quem nasceu na Vila Caranga Quem nasceu nos ossos E você vai muito lá no centro? Muito lá em Búzios? Não Vou não É? Vou não Por quê? Porque lá não tem como fazer o quê lá no centro? Não, mas ontem eu fui na colônia Porque eu sou associado da colônia, né? Ah Eu sou associado da colônia lá, que é a colônia Z23 Ontem eu fui lá Mas raramente eu vou em Búzios, cara Faz muitos anos que eu não vou em Búzios Eu não saio daqui pra ir em Búzios de noite, não Por quê? Tem medo? Não, não é medo, né? Ficar naquela rua lá competindo com Com quem diz ter dinheiro Entendeu? As pessoas decidem ter dinheiro, cara Eu fico na minha casinha Fico tranquilo Entendeu? Quando aparece uma visita Tudo bem Quando não aparece tudo bem também Entendeu? Acordo às 5 horas, vou pescar E como é que tá a pesca aqui? A pesca tá boa Melhorou desde a tua infância pra agora? Melhorou Melhorou sim Melhorou sim porque os preços melhoraram Entendeu? Tem mais peixe agora? Não, não tem mais peixe não Antigamente tinha mais peixe Entendeu? Porque a exploração do A exploração do Do elétrico, né? Do elétrico como radar, sonar Entendeu? Não tem como concorrer com eles Não tem como concorrer Entendeu? E a pesca predatória é um pouco prejudicial, né? Porque as grandes empresas Trazem os grandes de barco pra costa E se os grandes de barco vêm na costa Só vai acabando, né? Já vai prejudicando Aonde matam os filhotes Espantam os grandes Entendeu? É isso aí, seu Aldemar Parabéns então pela vida que o senhor leva Eu levo a minha vidinha Não devo nada a ninguém Se eu puder ajudar, eu ajudo Não procuro atrapalhar ninguém Entendeu? Enxergar com uma cara boa E dizer Que tá precisando E eu achar que tá precisando Eu dou Dou Você não dá muito peixe pras pessoas? Dou Porque não dá Tem pessoas que não tem condição Eu dou Uma dor pra pessoas que precisam Não é pra pessoas que não precisam não E tu vende o peixe aqui mesmo na praia? Vendo na praia Anchova Piruá Sardinha Baratí Baratí bonito Entendeu? Dourado o senhor pesca também? Dourado não Dourado tem que ser no alto mar